E foram divulgadas novas imagens da nova série de Gamera que irá estrear logo logo na Netflix E ela mostra os novos vilões, barra novos vilões, que na verdade são vilões clássicos dos filmes anteriores a Gamera Que não aparecem nos cinemas há séculos praticamente E são eles, Viras, Gairon e Gaios É muito bom ver a Gamera retornando depois de tanto tempo parada né, depois de tanto tempo esquecida né A história dos monstros gigantes, por muito tempo ela foi uma grande rival do Godzilla né Disputava pau a pau ali entre aspas né, porque ela sempre ficava pra trás né, ficava em segundo lugar Porque por mais que o nosso monstrão gigante né, o Godzilla ele passasse por vários momentos em que os seus filmes né, não fossem tão bem Se não tivesse um desempenho tão bom, a Gamera ela não conseguia chegar tão perto do que era o sucesso de Godzilla Mas sempre esteve ali, tanto que há muitos títulos dos filmes da Gamera que foram republicados em outros países Com títulos exatamente iguais aos dos filmes do Godzilla Tem muitos exemplos que eu podia citar agora Um que eu me lembro nesse momento é o de Destroy All Monsters, que tinha suas variações E Gamera acabou puxando pro lado dele numa certa época pra tentar ganhar público né E a Gamera ela passou por muitos momentos difíceis na história dela né Teve vários momentos em que ela ia falir, que tava na ponta do laço né, digamos assim E acabou né, falindo né, não conseguiu se sustentar por muito tempo Desapareceu, voltou, passou por várias eras assim como Godzilla, teve sua era show, sua era race Se eu não me engano teve mais alguma coisa, foi relançado, foi refeito Mas por muito tempo ela teve parada né, tipo, muitas dificuldades em fazer novos filmes da Gamera Muitos dos filmes inclusive da própria Gamera são muito ruins assim, tipo, até pra época Há muita dúvida do que alguns filmes queriam se tratar Por conta de repetição de cenas, de reaproveitamento de cenários e também de cenas Mas como eu disse é sempre bom ver uma nova franquia se restabelecendo né, conseguindo se... Conseguindo voltar à vida né, digamos assim E agora a Gamera, ela tá com essa nova série aí na Netflix, que eu quero muito ver Inclusive, ela me lembra muito a série do Ciclo de Fogo, The Black né Inclusive, eu não pesquisei isso, mas se eu não me engano, talvez Eu não vou confirmar nada, mas se eu não me engano, talvez seja a mesma empresa que fez A série do Ciclo de Fogo né, aquela em todo, em uma animação Porque é muito parecido né, as animações de ambas as séries, elas são muito parecidas Mas eu não vou confirmar nada aqui, só tô trazendo informação de que teve essa nova divulgação Do pôster da Gamera né, com seus antigos rivais agora reaparecendo aqui E eu estou muito ansioso, porque normalmente série animada, ela dá mais certo Por conta de ter um trabalho muito mais aplicado, muito melhor desenvolvido É... e bom, eu só espero coisas boas da Gamera agora que ela tá retornando à vida né, de certa forma E depois que Godzilla Singular Point fez, o sucesso que fez, eu acredito até que as outras empresas Que são detentoras dos direitos de alguns monstros, incluindo a Gamera Como o próprio Ciclo de Fogo que teve essa animação Eu acredito que essas empresas, elas viraram algum proveito né, desse sucesso que Godzilla conseguiu com aquela animação Porque vocês podem ver que o estilo é meio parecido né, são meio que animes né, de certa forma É... e anime já bomba muito no Japão né, bomba muito mais aqui no Brasil também É... e eu acredito que seja só uma influência que teve... um teve... um passou... acabou passando pro outro E isso é bem legal de ver, bem interessante E eu espero que tenham muitas mais né, eu espero até que Godzilla Singular Point retorne né, com uma nova temporada Como Gamera também né, ia ser muito interessante E bom, espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comente alguma coisa se você quiser Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau Tchau